O verão trouxe um recorde de número de passageiros nos aeroportos portugueses. Só em nove meses foram 54,4 milhões. Foi batido o novo recorde nos meses de junho, julho, agosto e setembro. Subiu o número de passageiros nos aeroportos para 3,5%. Dados do INE, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 4,4% nos primeiros nove meses do ano face ao mesmo período do ano passado para 54,4 milhões. Passaram 6,9 milhões de passageiros pelos aeroportos nacionais em setembro, o aumento de 3,6% face ao mesmo mês de 2023. De acordo com o Eco, o aeroporto de Lisboa registra este ano um acréscimo de 4,4% para 26,7 milhões, representando 49,1% do total. A norte, o aeroporto Francisco Sá Carneiro cresce 4,9% para 12,3 milhões. Pelo aeroporto de Faro passaram já 8 milhões de passageiros, mais 2,1% do que no ano anterior. Entretanto, no Reino Unido, foi o principal país de origem e de destino de voos, tendo registrado crescimentos no número de passageiros desembarcados e embarcados face ao mesmo período do ano passado. Já a França e Espanha ocuparam a segunda e a terceira posição como principais destinos. Destaque ainda para os primeiros nove meses do ano, o movimento de carga e correio cresceu 14,9% para 185.890 toneladas, enquanto no mês de setembro registrou um aumento homólogo de 17,2% para 20.600 toneladas de carga e correio movimentadas. Música